Lembre-se de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. E assim então, estamos aqui nesta quinta-feira, dedicada à Sagrada Família, que possamos ter esse olhar carinhoso para os nossos lares e perceber ali como uma fonte bonita para que nós possamos nos realizar esses três pontos tão importantes da nossa conversão cuaresmal. A busca da santidade em nossa família, a começar por nós, olhando para dentro e percebendo toda a compaixão, toda a misericórdia, todo o olhar de justiça que Deus quer que tenhamos nas pequenas coisas do nosso olhar. E a partir disso, tentando viver também o amor-caridade, o amor tomado até as últimas consequências por esse nosso Deus conosco, Jesus, que morrendo na cruz, morre para a salvação da sua esposa, da nossa igreja, de todos nós. E nesse processo de conversão, na graça, na confiança, na misericórdia divina, precisamos também trabalhar sempre a nossa perspectiva de abertura à mão providencial do Pai. É isso que Jesus, mais uma vez, vem nos lembrar. Ontem e hoje, no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, que trabalha tão bem, tão profundamente a intimidade de Jesus com o Pai, já começa o Evangelho com o prólogo, que vai inserindo isso. O verbo se faz carne e habita no meio de nós. O verbo que, na intimidade com o Pai, assume a nossa carne e morre pela nossa salvação. E essa intimidade que Jesus tem com o Pai, é o que precisamos ter também com esse nosso Deus Uno e Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santificador. Essa experiência profunda de família que Jesus vivencia nessa comunidade perfeita, é lançada no cotidiano da Galileia, em Nazaré, do qual, uma parte desse nosso Deus, Jesus, vem até nós e habita uma família humana. Maria e José. Maria e José, que, como Jesus, na fidelidade ao Pai, fizeram do seu sim, fizeram da sua vocação de serviço a Deus, toda uma mudança de vida dentro de si. Maria mudou para sempre a sua vida com o seu sim, e José também, acolhendo o menino Deus como seu verdadeiro filho. O filho adotivo que se tornou o seu filho, nessa perspectiva de fazer com que ele pudesse ser bom e justo. Como estamos vendo, esses dias, a novena dedicada a ele. Que possamos, então, assim, fazer essa experiência, dessa comunhão perfeita de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos convida, a partir da Eucaristia, o centro da nossa fé, o sacramento mais importante da nossa caminhada de fé, o nosso batismo, que começa, assim, um processo de fidelidade a esse Deus, que sopra no nosso ouvido, que irá nos amar para sempre, só tem sentido a partir da atualização do memorial da última ceia, da ceia sagrada, do qual nós lembramos sempre a paixão, a morte e a ressurreição desse Deus, conosco Jesus, que em comunhão com o Pai e com o Espírito Santificador, deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Que é gesto mais bonito de entrega, de misericórdia, na sua justiça, a partir da nossa adesão às pequenas coisas, com esse olhar da sua justiça, que possamos, então, continuarmos buscando a santidade nossa, a partir da família, que é um presente que Deus nos deu. Um presente, muitas vezes, que não parece um porto seguro, mas precisamos fazer de tudo para ser um porto seguro. E depende de nós, na sabedoria diária, no equilíbrio, na prudência, na fidelidade a Deus nas pequenas coisas, para que assim, nos santifiquemos e levemos essa santificação também àqueles que estão ali, no nosso cotidiano, que como nós, é imagem e semelhança de Deus. na fidelidade a Deus nas pequenas coisas, para que assim, nos santifiquemos e levemos essa santificação também àqueles que estão ali, no nosso cotidiano, que como nós, é imagem e semelhança de Deus. e nem lembrá-los e nem lembrá-los